O que que você tá fazendo aí, Robson? Tirando os foquinhos de alga que tem nos cantos da rocha. É importante fazer isso? Sim, senão ela lastra tudo. Fala, família! Luiz do Cunara! Estou novamente aqui com essa fera, Robson do Carmo, mexendo no aquário. E hoje o que você tá fazendo, mano? Fazer uma troca. Troca de quê? Troca de água. A parte mais importante da manutenção. Por que que é a parte mais importante da manutenção? Porque é com ela que você tira o excesso de matéria orgânica, dá uma baixada nos níveis, né? Fosfato nitrado. Isso é de extrema importância pra manter a saúde no aquário? Isso, dá uma renovada nos nutrientes também. Alguns elementos. E pra esse aquário aí, quantos litros de água a gente coloca por semana? 80. 80 litros? Por que? Por que? Importante renovar nutrientes, retirar excesso de matéria orgânica e níveis de cosméticos, também dá uma baixada pra troca de água. E passa uma dica pra galera de casa. Qual que é a porcentagem que a gente precisa calcular, mais ou menos, de água nova por semana no aquário? Na verdade, muitos falam 80 litros, 80, não, 20% de água no aquário por semana. Mas não é muito da alimentação, quantidade de peixe. Entendi, mas com uma regra mesmo que basicona, 20%. Se eu tenho muito peixe comendo... 20% a 30%. 30%. Mão pesada, até 30%. Se eu acabo vacilando muita comida numa semana, às vezes é melhor até trocar mais. E se meu aquário só tem coral? Eu não preciso trocar, então. É a parte de tirar nutrientes em excesso, só que você tem que renovar também, que é o que vem no sal. Entendi. Então a troca de água com um aquário só, é só coral, é importante você renovar nutrientes dos corais. Perfeito. O bacana é que quando você retira água do aquário, você não simplesmente só tira essa água. Você aproveita pra dar uma sugadinha. A sifonada em cantos específicos, você vem que tá acumulando nutrientes, água. Porque às vezes a circulação do aquário também vai jogando muita coisa pra um canto só. E é nesses cantos que pode dar um boom aí de água, não é? Nessa parte que vai sendo acumulando, que vai subindo o nível de nitrato e fosfato. Entendi. Fora que o santo também é um sistema de decantação. Então você tem que limpar ele. Sim. Pra quem já assistiu o primeiro vídeo aqui da série de aquário, sabe muito bem o que é o santo e qual a importância dele com o aquário, né? Beleza. Então, clica aqui pra mim. Porque o Siri tá querendo falar. Põe a porta e volta. Pronto, já foi. O Siri quis falar aqui com a gente. Bom, então tamo aí, ó. O aquário tá parado, né? Solta a bomba de circulação mesmo, normal. E você aspirou toda a água. Tirei no santo e em alguns cantos da rocha. Tem algum segredo pra colocar água nova no lugar? Não. Na verdade, é pelo santo. Você vai jogando pelo santo. Isso. E depois a bomba de decalque joga pra cima, normalmente. Isso. Coloca a bomba máxima no santo e liga a bomba de decalque. Se ligou? Simples assim? Na prática. Isso daí é o que saiu de nhaca hoje. Um dos baldes, né? Isso. Já foram dois. Já foram dois desses. Então, você vê que sai bastante coisinha podre aí, ó. E é normal. Então é isso, né? Hoje fechou. Mais alguma dica? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Manda nos comentários as dúvidas. É, manda comentário. Mandei dúvidas, qualquer coisa a gente faz outro vídeo. Não. Outro vídeo. Vai ter vídeo pra caramba agora. Ferrou pra nós. E é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.